Olá, estudante! Tudo bem com você? Seja bem-vinda ao canal Português Online. Para quem chega agora, eu sou a professora Aline. Dando sequência ao estudo sobre as escolas literárias, hoje vamos estudar o barroco. Então, o que é o barroco? Primeiro, é importante dizer que o termo barroco é usado para representar genericamente todas as manifestações artísticas dos anos 1600 e início dos anos 1700. Beleza? Além da literatura, o barroco estende-se à música, pintura, escultura e arquitetura da época. O barroco começa na Itália, nasce da crise de valores que ocorreu no Renascimento, crise essa que surgiu pelas lutas religiosas e dificuldades econômicas da época. O barroco acontece em meio à reforma protestante e à contrarreforma. De forma breve, a reforma protestante tem como principal representante Martinho Lutero, que criticava algumas práticas da igreja católica. As revoltas e ideias defendidas por Lutero se espalham pela Europa e muitos europeus passam a sugerir mudanças na igreja, ok? É nesse contexto que ganha força a contrarreforma, na qual a igreja católica inicia uma série de ações para tentar conter os avanços da reforma protestante. Eu sugiro que você busque sobre reforma protestante e a contrarreforma, para você compreender melhor o contexto no qual ocorreu o barroco, beleza? O homem do período barroco vive em estado de tensão e desequilíbrio, e isso vai refletir em suas manifestações artísticas, por meio do culto exagerado da forma e exagero de figuras de linguagem, como metáfora, antítese, hipérbole, beleza? No Brasil, o barroco começou mais tarde, teve início em 1601, com o poema épico Prosopopeia, de Bento Teixeira. Agora vamos ver algumas características do barroco. Uma delas é o conflito entre o terreno e o celestial. O homem desse período estava dividido entre o terreno e o celestial, entre a fé e a razão, entre o pecado e o perdão. Não sabia se seguia as ideias do teocentrismo ou do antropocentrismo, ok? Então a oposição de ideias atormentava o homem do século XVII. No barroco literário, notamos dois estilos, o cultismo e o conceptismo, beleza? O cultismo ou gongorismo caracteriza-se pela linguagem culta, rebuscada, extravagante, com jogo de palavras, é influenciado pelo poeta espanhol Luís de Góngora, o que faz o estilo ser também chamado de gongorismo, beleza? Já o estilo conceptismo ou quevedismo é marcado pelo jogo de ideias, de conceitos, com argumentação engenhosa. O espanhol quevedo é um dos principais cultores desse estilo, daí também ser chamado de quevedismo, beleza? Os principais autores do barroco no Brasil são Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos, ok? Vamos falar um pouco sobre cada um deles, ok? Padre Antônio Vieira nasceu em Lisboa em 1608, porém com 7 anos de idade vai para a Bahia. Em 1623, entra para a Companhia de Jesus. Vieira era conhecido por defender, entre outros, os cristãos novos, os pequenos comerciantes e os povos indígenas. Por suas posições, foi condenado pela Inquisição. Fica preso de 1665 a 1667. Falece em 1697, no Colégio da Bahia. A obra de Vieira é dividida em profecias, cartas e sermões. Com estilo conceptista, Vieira usa da retórica jesuíta para trabalhar ideias e conceitos. Um de seus principais sermões é o Sermão da Sexagésima, conhecido também como a Palavra de Deus. Observe no trecho selecionado. Ora, suposto que a conversão das almas por meio da pregação depende destes três concursos, de Deus, do pregador e do ouvinte, por qual deles devemos entender a falta? Por parte do ouvinte, por parte do pregador ou por parte de Deus? Primeiramente, por parte de Deus não falta e nem pode faltar. Esta proposição é de fé defendida no concílio tridentino e no nosso evangelho a temos. Os pregadores deitam a culpa nos ouvintes, mas não é assim. Se for por parte dos ouvintes, não fizera a Palavra de Deus muito grande fruto, mas não fazer nenhum fruto e nenhum efeito não é por parte dos ouvintes. Provo, sabeis cristãos porque não faz fruto a Palavra de Deus por culpa dos pregadores. Sabeis pregadores porque não faz fruto a Palavra de Deus por culpa nossa. Percebemos que Vieira questiona de quem era a culpa pela Palavra de Deus não frutificar, de não converter as almas. Por meio do conceptismo, trabalha com ideias e conceitos. Primeiramente, inocenta Deus. Mais adiante, inocenta também os ouvintes. Ao inocentar Deus e os ouvintes, a culpa da Palavra de Deus, de não frutificar, de não converter as almas, fica para os pregadores. Ok? O Sermão da Sextagésima resume a arte de pregar. Beleza? Agora, vamos falar um pouco sobre Gregório de Matos. Ele nasceu na Bahia em 1633. É considerado o primeiro poeta brasileiro. Seus primeiros estudos foram no Colégio dos Jesuítas. Depois, vai para Coimbra. Lá faz direito, formado, trabalha e vive alguns anos em Lisboa. Por suas sátiras, é obrigado a voltar à Bahia. Implacável na sátira, Gregório recebe o apelido de Boca do Inferno. Porém, além da poesia satírica, também escreveu poesia religiosa e lírica. Usa tanto o estilo cultista, como o estilo conceptista. Ok? Por suas críticas, é enviado para Angola. Mais tarde, retorna ao Brasil. Mas com duas condições. A primeira, não pisar em terras baianas. E a outra, não apresentar suas sátiras. Gregório morre em Recife, em 1696. Beleza? Escolhi um poema de Gregório para você observar um pouco a escrita dele. Então, vamos ao poema. A Jesus Cristo, nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque, ei pecado, da vossa alta clemência me despido. Antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido. Que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem, para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida já cobrada, glória tal e prazer tão repentino. Vos deu, como afirmais na Sacra História. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-á e não queirais, pastor divino. Perder na vossa ovelha a vossa glória. Então, esse poema de Gregório é escrito a Deus. Então, ele usa vários conceitos e argumentos. Com um tom chantagista, ele apela para a infinita capacidade de Deus em perdoar os pecadores. Uma vez que a falta de tal ato acarretaria no fim da glória divina. No fim da glória de Deus. Então, a glória divina estaria em trazer a ovelha perdida. Em perdoar os pecadores. Beleza? Para o vídeo não ficar muito longo e cansativo, por hoje é isso. Espero que a aula tenha ajudado você a compreender melhor a escola literária barroco. E que você tenha sucesso em seus estudos. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva. E ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Combinado? Se você gostou da aula, deixe seu like, deixe seu comentário, dúvidas. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus colegas para ajudá-los também. E até mais, tchau!